Obrigada Roberto, boa virada pra você. E a maior cidade do país é assim, mais de um milhão de pessoas vai para a Avenida Paulista e quase 3 milhões pegam a estrada pra deixar a capital paulista. Alain Severiano, boa tarde. Agora é uma boa hora pra sair de São Paulo, ainda tem muito movimento aí nas estradas. Boa tarde. Ótimo momento pro motorista, pro paulistano, né, que vai... ...na Baixada Santista pegar a estrada. A gente sobrevoa agora a rodovia dos imigrantes, que tem trânsito bom. Inclusive nesse ponto que vocês veem agora, que teve congestionamento mais cerca de 100 quilômetros. Dos 750 mil carros que devem ter a serra agora nesse feriadão, 500 mil já fizeram... É, Alain, nós estamos com alguma dificuldade pra te ouvir aí, enfim, é o tempo. Mas, enfim, vamos continuar então e vamos agora acompanhar a reportagem do Rodrigo Nardelli, que está na rodovia dos imigrantes em Cubatão. Então, vamos ver agora então como vai ser. Tá, vamos então tentar agora, acho que agora vai dar certo sim, acompanhar a reportagem da Alain Bast. Muita gente acordou cedo pra pegar a estrada pro litoral.